que foram historicamente marginalizadas, mas que hoje o próprio poder público está fazendo, de certa forma, uma reparação. Está abrindo um espaço como aquele para a gente produzir uma política pública e dar uma resposta para a sociedade. Eu acho que isso é revolucionário. É um passo pequeno do ponto de vista de tudo que a gente tem que fazer, mas de imediato é algo muito grande. É difícil ter, que as pessoas tenham a noção do que significa aquilo para o movimento hip-hop, por exemplo. E aí eu estou falando só de um setor, não estou falando do geral. Então eu acho que foi importantíssimo. Acho que um espaço como aquele que está sendo ocupado pela Secretaria de Cultura, acho que é estratégico. A Assembleia Temática de Cultura de 2002 indicou como objetivos ações que visam ampliar e qualificar os espaços de cultura, esportes e lazer e aumentar a capacidade de atendimento, consolidar as ações já empreendidas e ampliar os atendimentos para áreas ainda carentes são objetivos os projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo. Investir em Cultura, Esportes e Lazer é contribuir para a transformação política e social. É promover mudanças na maneira de enxergar o mundo e de se posicionar diante dele. A Assembleia Temática de Cultura A realização da primeira plenária de Cultura do Orçamento Participativo foi uma vitória, sem dúvida, para a cidade de Campinas. Pela primeira vez, os diversos setores que produzem cultura na cidade, que têm produzido todos esses anos, tiveram espaço para estar colocando, para estar reivindicando, coisa que não aconteceu em outras gestões. Então, a plenária reproduziu bem essa pluralidade cultural, que é a cidade de Campinas, acima de tudo. Eu acho que o OP é fantástico justamente por lidar com uma série de questões. Se a gente avaliar no passado como o orçamento era discutido, as portas fechadas, as negociatas, o clientelismo, era um sistema que favorecia tudo isso. Hoje, o OP é um sistema que favorece a população, acima de tudo, por ser mais democrático e mais transparente. O caso da Casa de Cultura Tainã, por exemplo, todo o tempo que eles ficaram lá dentro desenvolvendo um trabalho que só agora, depois de mais de uma década, está sendo reconhecido de fato e está sendo formalizado. Eu acho que isso é uma vitória. Música 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 E é por isso que nós temos que estar reforçando a cada dia que passa e procurando corrigir erros, procurar avançar onde for possível, né, para qualificar e, enfim, aperfeiçoar ainda mais esse instrumento que é muito importante para todos nós e que, num primeiro ano, já mostrou resultados significativos. Música Música Então, eu acho que é legal falar do censo. Então, eu acho que a democracia participativa, como um todo, é uma forma de você administrar, né, que é uma opção de administrar junto com a população, né, e não a porta fechadas dentro de um gabinete. Ouvir o que a sociedade pensa, abrir esse espaço para a sociedade e fazer isso de forma mais transparente, que é uma coisa inédita na cidade de Campinas. Pela primeira vez, nós vamos ter acesso a um mapa, né, do que é a cultura na cidade de Campinas, quem são os grupos ou as pessoas que produzem cultura. Eu acho que, acima de tudo, a população da cidade de Campinas e, principalmente, aí, com o principal ênfase, é aqueles que têm produzido cultura na cidade, né, a gente tem que tomar consciência do que é o OP, do que o OP significa para a cidade de Campinas. Eu acho que o OP não é da Isalene, não é do governo, não é do PT, não é desse ou daquele segmento que vai conseguir passar uma demanda X, vai ter mais força, maior número de votos ou coisa parecida. Eu acho que o OP é uma conquista da cidade de Campinas, acima de tudo. Então, nós temos que lutar por isso, abraçar essa causa e não deixar que ela se esvazie, né, Temos que estar trabalhando e construindo, dando continuidade ao processo, que eu acho que é a partir desse espaço, né, democrático, amplo, é que a gente vai possibilitar outras conquistas, outras mudanças, né, aprofundar aquilo que a gente já vem fazendo nesse curto período de tempo. Seja bem-vindo. A gente não quer só comer, a gente quer comer e fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer trazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro. Pra encerrarmos, lá é nacional. A gente não quer só comer, a gente quer comer, né, Amém. 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 Amém.